Olá, boa noite. Cozinhar ficou mais caro. Entrou em vigor o aumento de 15% do preço do gás de cozinha. Uso de farol baixo em rodovias brasileiras pode se tornar obrigatório. Greve de servidores atrasa concessão de aposentadorias pelo INSS. Postos de saúde da capital vão deixar de entregar medicamentos para pacientes de outras cidades. Julgamento de raças de gado de corte movimenta o Parque Assis Brasil em esteio. Na Serra Gaúcha, a tradição familiar da produção de uva que passa de geração em geração. E depois de seis meses em reforma, o planetário de Porto Alegre volta a funcionar. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O gás de cozinha vai pesar no bolso do consumidor. O reajuste de 15% no preço do botijão entrou em vigor hoje. Os restaurantes já começam a sentir os reflexos do aumento. Cristina e Paulo administram esse restaurante de comida italiana há cinco anos. Desde julho, notaram que o movimento diminuiu e baixaram o preço do buffet em dois reais. A situação, que já estava complicada, deve piorar com o aumento do gás. A luz já está altíssima, né? Em relação ao gás também vai se tornar mais difícil ainda, né? Vai ficar mais complicado, né? Porque a nossa média de rendimento vai diminuir ainda mais, né? O gás de cozinha não sofria reajuste desde 2002. Até a semana passada, o botijão de 13 quilos saía por 46 reais. A partir de agora, vai custar em média 53 reais. A clientela está diminuindo dia a dia, né? Então, não sabemos como vai ser. Essa é a verdade. Não sabemos como vai ser. Por nota, o Sindigaz explicou que os preços são livres e o mercado tem autonomia para definir quanto vai cobrar. Por isso, orienta os consumidores a pesquisar valores e escolher o melhor fornecedor. E atenção também para os motoristas. O uso do farol baixo nas rodovias do país durante o dia poderá passar a ser obrigatório. A mudança já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Mas ainda precisa passar por votação no Senado para começar a valer. O vídeo do Detran mostra o quanto o uso do farol baixo pode ajudar a salvar uma vida. Ver e ser visto é fundamental. Faróis acesos mesmo de dia tornam o seu carro 60% mais visível. O uso do farol baixo mesmo durante o dia já é obrigatório para motos e para os carros nos túneis. Dentro deles, dá para perceber a diferença entre usar ou não o equipamento. Nas rodovias, é apenas uma recomendação do Conselho Nacional de Trânsito, que não é seguida por todos. Mas quem costuma usar o farol afirma que ele traz benefícios. Principalmente para quem anda de moto, né? Tu vê de longe, quando tá pela retrovisora, alguém viu quando vem de frente também, neblina. É bom mesmo. Sempre é bom, né? Para sinalizar. Quanto mais aparecer, melhor. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue agora para a votação no Senado. Se virar lei, o motorista que trafegar sem o farol baixo nas rodovias vai perder quatro pontos na carteira e pagar multa de R$ 85,00. A determinação de manter o farol baixo durante o dia chegou a ser implantada no Rio Grande do Sul, mas deixou de ser cobrada porque uma lei estadual não pode legislar sobre trânsito. O DETRAN do Estado apoia a mudança na legislação e afirma que ela é especialmente importante para os estados do sul do país. No trânsito tem uma máxima que a gente diz que é ver e ser visto. Isso serve para o pedestre, serve para o ciclista, para o motociclista. Quem começou a utilizar esse posicionamento de acender os faróis foram os europeus, nos países nórdicos principalmente, onde a quantidade de luz durante o inverno, luz solar durante o inverno é muito pequena e quase sempre encobertos por uma grande massa de nuvens. E começaram a utilizar o farol baixo durante praticamente o tempo todo. E um dia depois do vencimento da parcela de agosto da dívida gaúcha de R$ 265 milhões, o Tesouro Nacional voltou a bloquear as contas do Estado. O Palácio Peratini informou que a medida não deve prejudicar o calendário de pagamento dos servidores. A estimativa do governo é que até o próximo dia a 11, quando está previsto o depósito da próxima parcela dos salários, entrem nos cofres públicos recursos do ICMS e da Lei Candir. Amanhã, o governador José Ivo Sartori deve ir ao Supremo Tribunal Federal em Brasília, acompanhado dos presidentes da Câmara e do Tribunal de Justiça. Eles vão discutir a ação cautelar que pede a anulação da cláusula do contrato da dívida que autoriza o bloqueio das contas do Estado em caso de atraso do pagamento. Agora, há pouco, em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, negou a possibilidade de rever o bloqueio das contas do Estado. Segundo o ministro, o governo federal apenas cumpre o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. E no segundo dia de paralisações contra o parcelamento dos salários, os servidores voltaram a bloquear a entrada do centro administrativo. Nas escolas, parte dos alunos da rede estadual continua sem aula. Já na segurança pública, os portões dos quartéis da Brigada Militar foram bloqueados com o apoio das mulheres, dos policiais e dos agentes da SUSEP. Em Porto Alegre, as viaturas ficaram presas no pátio. Não há perícias nem deslocamentos para audiências. Os servidores da SUSEP só atendem casos graves, com pelo menos 30% do efetivo no Instituto Psiquiátrico Forense. Número que também foi mantido nos presídios, inclusive naqueles que tinham indicativo de entrega total dos postos de trabalho à Brigada Militar. Exemplo dos presídios, charqueadas, são três penitenciárias lá que fizeram, sinalizaram para o sindicato, Pelotas, Osório, entre outros presídios que já demonstraram a disposição. Ontem mesmo, charqueadas, fez o comunicado, só que a Brigada Militar não ofereceu força de trabalho substituta. Então, ficamos num impasse, os servidores querendo sair na sua totalidade, mas não tem quem o substitua lá em charqueadas, por exemplo. Os protestos já começaram na madrugada, com a queima de pneus da BR-116 em Esteio, um pouco antes do Parque de Exposições Assis Brasil. Em Porto Alegre, as esposas de brigadianos e funcionários de outras áreas, como a Polícia Civil e a SUSEP, trancaram a saída de vários batalhões. Como é hierarquia e é militar, eles não podem fazer paralisação, então nós viemos, fazemos a paralisação, fazemos o acortelamento para eles, para que a gente possa ter uma resposta. Já estamos vivendo no banco, daí ainda vai entrar mais 30 dias, e o aluguel não está pago, vem-se hoje, a gente não tem mais o que fazer, já pedimos ajuda aos familiares, para poder comprar leite, fralda para o nosso filho, sete meses, porque a gente não tem mais onde tirar. Com o bloqueio no 19º Batalhão, todas as viaturas de patrulhamento da região do Partenon ficaram no pátio. Na academia de polícia, os ônibus não puderam entrar e dois grupos de estudantes e oficiais saíram para o patrulhamento no centro, a pé. Já no quartel da polícia montada, também na Zona Leste, cavalarianos e viaturas foram impedidos de sair, mas o confronto foi evitado. A polícia militar é uma polícia inteligente, ela age conforme os direitos dos trabalhadores, e o comandante do regimento achou de bem, intervir no confronto, evitou o confronto, e a viatura voltou para o acortelamento. O comando da Brigada Militar não confirma o acortelamento, e garante o atendimento à população. Nós vencemos grande parte dessas dificuldades que surgiram na manhã, e nós temos hoje uma cobertura de praticamente 90% dos efetivos em Porto Alegre. Quem procura as agências do INSS para encaminhar a aposentadoria só está conseguindo agendar o serviço para o ano que vem. Os funcionários estão em greve há dois meses. Esta tarde, em Assembleia Geral, os servidores do INSS e do Ministério do Trabalho decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Os servidores do INSS estão em greve desde 7 de julho. A concessão de benefícios está sendo prejudicada. Os pedidos de aposentadoria, salário, maternidade e pensões, por exemplo, estão sendo reagentados para o ano que vem. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, das 109 unidades do INSS e do Estado, 70% têm atendimento parcial e 30% estão paralisadas. Dona Valda foi hoje cedo buscar uma declaração de aposentadoria para receber um resquício do FGTS. Foi atendida na agência central do Instituto, mas vai ter de voltar para pegar o documento. Esperou muito tempo? Não, não, uns 15 minutos só. Valeu a pena. Na Delegacia Regional do Trabalho, os servidores estão de braços cruzados há 29 dias. 50% da categoria está paralisada. Eles reivindicam 27% de aumento salarial, melhores condições de trabalho e recuperação do prédio da DRT que está condenado. O prédio foi cercado por tapumes porque há risco da marquise desabar. A direção do Sindesprev afirma que na década de 70 havia mais de mil servidores trabalhando no Estado. Hoje, somam apenas 54. A nossa reivindicação não tem a ver com dinheiro, com gasto público. A nossa reivindicação é acertar o fim dessas metas, esdrúxulas, programa de trabalho, acertar a incorporação dessa gratificação no nosso conta-cheque, que é nosso, a gente recebe, ou seja, não muda nada, e as condições de trabalho. Os representantes do Ministério do Trabalho e da Previdência não quiseram se manifestar sobre a greve dos servidores. A instabilidade continua no norte do Estado nesta quarta-feira. Na Serra, tempo nublado com aberturas de sol. Em Caxias do Sul, amanhecer com chuva fraca, mínima de 9 graus. No Planalto, sol com aumento de nebulosidade ao longo do dia. Chove à noite em Passo Fundo. A máxima chega aos 23 graus. No Noroeste, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva em Cruz Alta. Mínima de 12 graus. E assista ainda nesta edição. Planetário de Porto Alegre reabre ao público após seis meses de reforma. E logo após o intervalo, julgamentos de gado de corte movimentam a expointa e a produção de uva na agricultura das famílias da Serra Gaúcha. É já já. Amanhecer com temperaturas baixas no sul do Estado nesta quarta-feira. Em Bagé, sol com algumas nuvens. Mínima de 8 graus. Em Pelotas, o dia vai ser de sol e muita nebulosidade. A máxima não deve ultrapassar os 19 graus. Tempo firme no litoral sul. Sol e períodos de céu nublado. Mas não chove em Rio Grande. Mínima de 11 graus. Mais de 200 mil pessoas já visitaram a Expo Inter. A Dalva Bavaresco hoje está no Parque Assis Brasil e tem as informações sobre a movimentação por lá. Boa noite, Dalva. Está muito frio por aí? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Sim, agora a temperatura caiu bastante. Mas o bom é que a chuva não atrapalhou durante o dia. O tempo colaborou. E muita gente aproveitou para passear, para vir visitar a Expo Inter. Mais de 200 mil pessoas já passaram aqui pela feira. E a expectativa é de que o público chegue a meio milhão de pessoas até o fim do evento. Hoje foi dia de competições. Teve, por exemplo, a tradicional prova do cavalo árabe que acontece todos os dias. Teve também concurso para ver qual o animal da raça holandesa que mais produzia leite. Mas um dos setores que continua chamando mais atenção do público é mesmo o pavilhão da agricultura familiar que reúne este ano 239 expositores. E por lá as vendas vão muito bem. Nos três primeiros dias da Expo Inter, elas subiram 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A comercialização já passa dos 600 mil reais. Lá tem diversos produtos artesanais e também coloniais como queijos, salames, mel, sucos, vinhos. E os visitantes podem degustar boa parte deles, também aproveitar para fazer um lanche na área de alimentação. Mas agora nós vamos falar do pavilhão dos bovinos porque lá ficam concentradas algumas das raças que mais atraem os olhares do público. E hoje foi dia de competição. Foram premiados alguns dos melhores exemplares de algumas categorias. É o que a gente confere na reportagem. Arquibancadas cheias para a escolha dos melhores entre os bovinos Herford e Braford. Raças conhecidas pela carne de boa qualidade. De origem britânica, esses animais têm como característica a precocidade. Ou seja, eles engordam mais cedo, assim como chegam antes à idade fértil. Particularidade que os torna uma boa opção para os criadores. A gente hoje consegue colocar essa carne em restaurantes gourmet, em muitos restaurantes, 100% Herford. Agora, nas características do rebanho, é importantíssimo porque imagina que tu começa a deixar no teu plantel características de desfrute mais rápido. Então, isso comercialmente é muito importante. 217 animais das duas raças foram inscritos nesta edição da Expo Inter. O número é 20% superior ao do ano passado. O acréscimo reflete o bom momento para a produção e comercialização da carne, segundo os criadores. Dentro das atividades que a gente tem em primária, ela vem num bom momento e eu acredito que a gente tem alguns bons anos aí de pujança na nossa atividade. A gente vem num momento onde as pessoas procuram o diferencial da qualidade. As pessoas começaram a identificar que existe diferença de sabores, de gostos. A expectativa é de crescimento nas vendas nesta Expo Inter em relação ao ano passado. Mas é depois da feira, nos remates, nas diferentes regiões do estado, que os maiores resultados aparecem. É o que explica este criador, que levou prêmios nas categorias macho e fêmea no grande campeonato Herford. Tirar um grande campeonato aqui te dá uma grande visibilidade. Tu consegue uma valorização maior no teu remate dos teus animais mais comerciais. E é algo que, com o tempo, cada vez mais tu te firmando aqui na Expo Inter, o teu nome só conhece. Enquanto isso, na Serra Gaúcha, o trabalho nos parreirais não para. Na reportagem de hoje, da série A Lida no Campo, a gente vai mostrar que mais da metade dos caxienses cultivam a uva, o que ajuda a fazer do estado o maior produtor da fruta no país. É o que você confere na reportagem. A família Biondo mora na localidade de São Gotardo, interior de Caxias do Sul. Na sua chácara, há plantações de ameixa e caque, cultivados há cerca de 15 anos. Mas a fruta que eles conhecem bem e cultivam naquelas terras desde gerações passadas é a uva. Seu Mário faz parte dos 1.800 produtores da fruta no município. O agricultor possui 3 hectares da comum e de mesa. Agora está em época de poda. Ele colhe aproximadamente 80 toneladas de uva. Manter o que tem, porque não temos mais condições de investir mais na propriedade, por fim, de falta de mão de obra. A uva comum, produzida aqui nos parrerais do Seu Mário, é levada para as cantinas, onde lá são feitos sucos e vinho. Já a uva de mesa, essa que a gente vê toda coberta, é comercializada nos mercados. Só para se ter uma ideia, são cultivados em torno de 3.850 hectares de uva em Caxias do Sul. A produção no município é de 42 mil toneladas, entre uvas de mesa e uva para indústria. O que gera uma receita de 37 milhões de reais aos produtores, segundo a Emater. A uva é a principal atividade agrícola do município de Caxias do Sul, né? Sendo que a maior parte das propriedades tem esse tipo de cultivo, né? Uma questão muito debatida e até preocupante para o futuro da agricultura é o êxodo rural. A maioria dos jovens que nascem no interior prefere buscar vida nova nas cidades, ao invés de seguir o trabalho dos pais nas plantações. Tiago, de 27 anos, ao contrário da irmã, decidiu continuar com o cultivo da uva do lado de Dona Vera e Seu Mário. Ah, eu acho que primeiro eu gostar de trabalhar aqui, né? E depois a estrutura que ele já me deixou, já tem montada aqui, daí tocar para frente isso que ele me deixou, hein? Pensando no crescimento qualitativo dos parreirais, Seu Mário investiu na estrutura das plantações e assim incentivou o filho a permanecer na agricultura. Renovar por pensar por ele também, né? Que ele era jovem, para ver, para incentivar que ele ficasse na colônia. Se essa imigração do campo para a cidade continuar acontecendo, a produção de alimentos pode diminuir e, consequentemente, aumentar o preço no mercado. O agrônomo acredita que alguns incentivos podem ser feitos para reverter a intensidade com que o êxodo rural acontece. Eu acho que é incentivos, né? Por parte dos pais, para que os filhos continuem a produção, a propriedade, né? E também incentivos por parte do governo federal, né? Através de linhas específicas, qualificação dos jovens, né? Para que tornar a atividade agrícola mais atraente para os jovens, né? O Rio Grande do Sul é o principal produtor de uvas para processamento, representando em torno de 95% do total de uvas processadas no país. Aqui na Expo Inter, hoje à noite, ainda tem bastante programação e o destaque fica por conta dos leilões de equinos e bovinos. Amanhã nós voltamos com novas informações da Expo Inter, direto do Parque de Exposições Assis Brasil. Dalva Bavaresco para a segunda edição. O tempo fica parcialmente nublado na região leste do estado nesta quarta-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com muitas nuvens, mínima de 13 graus. Clima parecido com o de Guaíba, onde as marcas chegam aos 21 graus. No litoral norte, o dia vai alterar, períodos de sol e chuva. Em Tramandaí, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 13 graus. E assista depois do intervalo. Planetário da Capital é reaberto depois de seis meses em reforma. A gente volta já! O tempo fica instável em algumas partes do oeste do estado nesta quarta-feira. Na fronteira, dia de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 20 graus. Em São Borja, o dia fica parcialmente nublado, com pancadas de chuva na parte da noite. Mínima de 12 graus. Sol entre nuvens em Alegrete. As temperaturas permanecem amenas. Máxima de 20 graus. A campanha do agasalho de Porto Alegre bateu recorde este ano. Em três meses foram arrecadados mais de 190 mil agasalhos, 49 mil peças a mais do que no ano passado. 67 entidades cadastradas foram beneficiadas com as doações. A arrecadação começou em maio. Os números foram divulgados hoje pela Prefeitura da capital. O evento contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem do Instituto Popular de Arte e Educação. E a partir de outubro, as farmácias dos postos de saúde de Porto Alegre só vão distribuir medicamentos para moradores da capital. Hoje, 40% dos remédios na rede pública do município são retirados por pessoas que moram fora da cidade. Os remédios ficaram mais caros, os repasses da União e do Estado não foram reajustados e a Secretaria de Saúde da capital aumentou em 100% o valor gasto nos últimos quatro anos. Foram mais de 15 milhões de reais contra 12 milhões dos repasses da União e do Estado. Dentro do programa de racionalização de custos, mas também de melhoria do atendimento, a Prefeitura decidiu fazer como outros municípios. E só vai distribuir medicamentos para quem comprovar a residência na capital. Hoje, 40% dos repasses das farmácias são para usuários de fora, principalmente de Alvorada, Guaíba, Canoas, Cachoeirinha e Viamão. Porto Alegre, ela continua sendo a referência para atendimento em média e alta complexidade, é extremamente importante, mas também que a gente precisa que as pessoas procurem seus municípios para a busca desses medicamentos. Nós vamos dar assistência à saúde, mas cabe cada município suprir as necessidades com relação ao medicamento da sua população. Durante o mês de setembro, os moradores de outras cidades serão informados. E a partir de 1º de outubro, só moradores de Porto Alegre com o cartão SUS poderão retirar medicamentos. Hoje a gente já tem um sistema que se chama DIS, nas farmácias, a gente vem qualificando as farmácias distritais. Então, nesses ambientes, eles sabem que tem que levar a carteira de identidade e o cartão SUS. E o que a gente tem trabalhado, então, na atenção básica, é que esses documentos também sejam atendidos, pedidos nas outras unidades. A lista em Porto Alegre reúne 130 medicamentos básicos. Os mais procurados são os de uso contínuo, como para diabetes e hipertensão, além de antibióticos. O tempo fica firme no centro do estado nesta quarta-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol com poucas nuvens, máxima de 19 graus. O mesmo ocorre em Santa Maria, onde a mínima chega a 10 graus. O dia vai ser de sol e pouca nebulosidade em Cachoeira do Sul. A máxima chega aos 19 graus. E a fascinação e a curiosidade das crianças pelos mistérios do espaço voltaram hoje ao planetário de Porto Alegre. Prestes a completar 43 anos, o local passou por reforma nos últimos seis meses. O céu sempre desperta a curiosidade das crianças. Essa turma de alunos de uma escola municipal de esteio já tinha na ponta da língua o que ia ver. Estrelas. Eu quero ver também as estrelas. Quem quer ver os planetas? O que você quer ver? Eu. Planetas. Os 36 alunos assistiram a apresentação Sou Parecido com as Estrelas, sobre as características do sistema solar. Eles inauguraram as novas instalações do planetário. Foi feita uma remodulação completa. Foram trocadas todas as poltronas para se adequar à nova legislação de acessibilidade e incêndio. O aparelho aqui atrás passou por uma revisão minuciosa, uma manutenção bem feita. Foi pintado, a parte ótica toda foi limpa, lubrificado. Ele está zerado, né? Lâmpadas novas. A cúpula de projeção foi pintada. Então, essa parte aqui foi zerada praticamente. O planetário recebe grupos e escolas durante a semana, com agendamento prévio pelo telefone 3308-5384. E, aos domingos, há uma apresentação para o público infantil, às 4 horas, e para o adulto, às 6 da tarde. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL